Sobre o meio ambiente, o ministro falou sobre dados da Embrapa Territorial que mostram a preservação de mais de 66% do território nacional com vegetação nativa. Segundo o ministro, tudo está preservado na forma original de quando Cabral chegou ao Brasil. E a NASA divulgou um mapeamento das áreas cultivadas do planeta dentro do seu programa Global Foods. Segundo a NASA, a área cultivada do Brasil é de quase 64 milhões de hectares, ou seja, 7,6% do país. A Embrapa Territorial calculou a área cultivada do Brasil em quase 66 milhões de hectares, que são 7,8% do país. Se forem agregadas as áreas de reflorestamento, que são 1,2%, passa de 76 milhões de hectares, 9% do Brasil. Esse resultado confirma os dados da Embrapa Territorial. A diferença foi de apenas 0,2% para menos no caso da NASA. Grande parte dos países utilizam 20% a 30% de seu território para agricultura. Os países da União Europeia usam entre 45% a 65% de seus territórios. Os Estados Unidos utilizam 18%. O Brasil com apenas 7,6% é essa potência mundial do agronegócio. O Brasil com apenas 7,6% do Brasil com apenas 7,6% de seus territórios. A interioralро de um agronegócio. O Brasil com apenas 7,6% do Brasil com apenas 7,6% do Brasil com apenas 7,6%. A Queen April Europeia usamos 50%, a partir de 17, Modernaóia usamos 3,6% do Brasil com apenas 8,6% do Brasil. Apenas 7,6% do Brasil com menos 7,5% do Brasil. A anterioritung Uno com a место de Jesus Atlético.